e tal e salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma conta aqui na área mano chegando para trazer mais vídeo que pare começando aqui mano com gladiadores FF já vocês vão entender já tô gravando esse vídeo aqui cedinho de hoje mano tá hoje atualizou aqui o pai por que que eu tô no gladiadores eu vou tá explicando aqui para vocês porque hoje galera atualizou aqui chegou coisa bacana aqui tá 19 de dezembro grava nesse vídeo cedinho tá pegou aqui as novas missões aqui do novo do evento tá do ano novo do frifas para você tá pegando aí o polegar né o avatar do polegar o avatar do belezinha né ele é muito não aquele avatar bem raro né e também o banner tá então as missões hoje estão bem fáceis tá também chegou também que essa música né que vai de hoje até amanhã só só tem hoje amanhã você pegar essa música de lobby aqui que inclusive eu vou coletar você precisa dar aí ó 3.000 de danos em parede de gel detalhe galera não precisa ser a parede de gel no seu inimigo tá você pode fazer na sua mesmo tá como eu tô mostrando aí ó aqui no caso por isso que eu tava jogando gladiadores mano porque você vai no gladiadores você se tranca no gelo quebra seu gelo rapidinho você completa aqui as 3.000 parede de gel você tá ganhando essa musiquinha que tá tocando aí no fundo olha aí a musiquinha e essa música até que ela tá legalzinha tá é a música abaixo de zero quebrando gelo né a música do lobby abaixo de zero de 2023 então você vai ter aí é disponível né não só temporária né porque a gente sabe que as músicas elas são temporárias mas quando você pega ela assim fica lá no seu inventário para você utilizar quando você quiser beleza na loja de trocas né onde a gente tá aqui a mochila tá o banner que eu já mostrei ontem também né e chegou ontem e hoje você já vai tá conseguindo pegar aí ontem eu peguei já o colegarzinho e hoje eu já vou pegar eu acho que essa aqui né porque fazendo as missões aqui das tarefas da Thalina você vai tá ganhando 20 pontos 20 tô quis né porque árvore festiva que é só jogar três partidas você joga rapidinho no gladiador três partidas já coleta entrando hoje você já faz ele já coleta também 20 e é só você vir aqui e trocar agora pelo banner parabéns aqui beleza então só vamos trocar aqui e já é o mesmo mano esse evento aqui ele vai até o dia 31 de dezembro aí então você tem aí bastante tempo todo dia você vai estar ganhando 20 20 tô quis então aqui a gente vai precisar de mais 50 130 160 160 170 180 190 200 tô que ainda vamos precisar aí estamos ganhando 20 então são 10 dias né em 10 dias a gente vai conseguir ou seja hoje é dia 19 então dia 29 né dia 30 31 vai dar mano de pegar tudo se você entrar todos os dias você vai conseguir pegar todos os itens aqui caso você não tenha beleza e aqui no evento ainda tá aquelas missões de poder para você tá coletando esses tofensinho para você tá fazendo a troca aqui é hoje tá tendo essa MP40 aqui mecânica tá ela tem mais alcance mais dano cara então você entrando hoje fazendo as suas missões de poder aí ó no caso que vou pegar ganhar mais quatro aqui jogando mais dois né E aí vou para 87 então esse aqui também dá tempo muito tempo ainda isso aqui vai até janeiro até o dia 1º de janeiro de 2024 você tá coletando os tokens né e tá trocando não só por essa como outras né você vai trocando e toda semana parece que tá trocando esse aqui é a cada duas semanas beleza aí galera não tem mais novidades para hoje as novidades são essas aí para que vocês tenham curtido o vídeo deixa aquele lá que vão para fortalecer tamo junto é nóis valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí